Isso é o Ringo Patina! Hoje tá tudo favorável, no poço já tá suave, na mesa já tá meu conto, lá fora já tá minha nova Essa menina tá chamando a atenção, e quando ela passa, geral fica agravado Que porcaria da fuma, dá um dia atrás, deixa o circo, pega a fuma, cê tá me colando, vai! Oh, sarra em cima, sarra embaixo, cê tá no colo do pai Oh, sarra em cima, sarra embaixo, cê tá no colo do pai Oh, senta, 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 porra, senta, senta, vai, cara Senta, 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 porra, senta, senta Oh, senta, 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 porra, senta, senta, vai, cara Senta, 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 porra Vou sair em cima, em baixo, no colo do palco, em cima, em baixo Vou sair em cima, sair em baixo, sei lá, no colo do palco Sucesso na abertura, tamo junto É só o palco Hoje tá tudo favorável, o moço já tá somado A minha mesa já tá no fombo, na hora já tá E sabe que está na hora, a senhora da sessão E quando eu abraço, já tá no colo do palco De verdade, a garganta, tem que ir pra mim Deixa o cifo, pega a boca, senta no colo do palco Vou embora e vou pivar E sai em cima, sai em baixo, senta no colo do palco Vou sair em cima, sai em baixo, senta no colo do palco Vou sair em cima, sai em baixo, senta no colo do palco